Olá, hoje eu gostaria de falar com você que passa por essas situações. Você tem percebido que você tem sempre feito escolhas erradas. Seja na vida sentimental, você já passou por vários relacionamentos e você sempre escolhe a pessoa errada. Ou você, nas amizades que você tem, você sempre se decepciona. Você escolhe pessoas, você confia nelas e elas te decepcionam. É com você que eu quero falar. Lá em Lucas 12, o Senhor Jesus ensina um segredo muito forte. Ele fala sobre os sinais que as pessoas nos dão, que a situação nos dá. Sinais esses que você pode ter certeza, que é ignorado por muitos. Por isso não dá certo. Vamos ler para você entender o que eu quero dizer. Lá em Lucas 12, no versículo 54, diz assim. Dizia ele a multidão. Quando vocês... Antes de eu continuar, eu queria que você atentasse. Que o Senhor Jesus levava as pessoas a raciocinar, a pensar. Veja. Dizia ele a multidão. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. É a palavra usada depois disso. Mas por que eu sou hipócrita? Olha, aqui, antes da gente continuar, é algo muito interessante. Porque nós temos essa percepção de saber se vai chover ou vai fazer calor. Nós conseguimos perceber porque a gente vê sinais. A gente vê o sinal ali da nuvem, do vento, do calor. A gente consegue atentar para isso. Onde está a hipocrisia? Está aqui. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como vocês não sabem interpretar o tempo presente? Aí está o segredo. Aí está onde está o erro. Se a gente não se atenta para os sinais que as pessoas nos dão, a gente não interpreta o que está acontecendo. O tempo presente. Por isso há decepção. Por isso há o erro. A pessoa tentou, de todas as formas, ela quer ser feliz no amor, por exemplo, mas ela não se atenta aos sinais das pessoas que ela escolhe. Ela age de acordo com o sentimento que ela sente, que é enganoso, que a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, assim, por mais que eu ache bonito, eu tenho que saber quem é esse bonito. O que ele tem para oferecer. Ele tem um compromisso com Deus. Ele é uma pessoa fiel. Como é a família dele. Quer dizer, enfim. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu gostei, nós se gostamos, nós sentimos uma paixão e é isso. Não, não é isso não, gente. Porque se fosse isso, por que tanta decepção? Por que não dá certo? Por que não é esse o caminho? E começa também a ver, quando o Senhor Jesus fala de a gente interpretar o nosso tempo, você só consegue ver algo também se você resolveu as coisas dentro de você. Porque se não, por exemplo, como uma mulher carente vai conseguir avaliar um rapaz que viu a carência dela e se aproximou para poder enganá-la. Como ela vai ver que ele tem essa intenção? Se ela está carente, se ela ainda não supriu isso dentro dela. Ela vai ser enganada. Porque ela vai encontrar, entre aspas, nele aquilo que ela está necessitada no momento. Então, ela é um alvo fácil para aquela pessoa mal intencionada. Então, a gente tem que entender que enquanto a gente não resolve, a gente não para, a gente não avalia, a gente vai se decepcionar. Então, se você tem pessoas que você deixa se aproximar de você e quer fazer amizade, por que você quer fazer amizade? Porque, realmente, Deus criou os relacionamentos. Por isso a cruz, o nosso relacionamento da gente com Deus e da gente com o nosso próximo. Mas como você se relaciona? Se você tem, por exemplo, um problema dentro de você que você não se gosta, que você não se ama, então você quer levar as pessoas a forçar isso. Você quer que elas gostem de você para você parar de se sentir assim, rejeitada. Isso não é saudável. Isso não é um motivo para eu tentar me relacionar. Eu primeiro tenho que resolver esse problema comigo. Por quê? Porque tudo isso é você interpretar você. Eu vejo que o erro da maioria das pessoas é não se atentar para as coisas. Elas simplesmente tem foco em algo dentro delas e querem aquilo a qualquer preço. Só que elas não medem as consequências, os sinais que aquilo está dando. Isso seja até um emprego. Às vezes a pessoa quer trabalhar, só que ela não vê que aquele emprego, às vezes, vai roubar o tempo com a família, o tempo dela de vir buscar a fé a Deus. Não, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer dinheiro, ela quer isso. Não é errado você ter, mas é errado você não avaliar, não interpretar o que aquilo traz para você. E ele continua falando. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? É uma pergunta. É justo isso? É justo você não avaliar aquele rapaz e deixar ele, entregar para ele tudo o que você tem mais de valor que é você? É justo você deixar essas pessoas se aproximarem, dizendo que são suas amigas, mas você não avalia o que sai de dentro delas, o que elas creem, o que elas acreditam, o que elas nutrem dentro delas, porque tudo isso vai ser derramado no seu relacionamento com elas. É justo? Não. Isso não é justo. É justo você arrumar um emprego para ganhar muito dinheiro, para você esquecer de todo mundo e viver em função de um dinheiro que amanhã você vai estar sozinho, só com esse dinheiro e sem ninguém, ou com pessoas interesseiras. Então, se a gente consegue avaliar o calor e o frio, a gente consegue avaliar, se a gente quiser, se a gente não quer ser hipócrita e depois querer acusar os outros ou jogar a culpa para os outros, mas a gente quiser realmente praticar o que está escrito, a gente para e fala, não, realmente, isso está errado, não é assim. Eu estou errando aqui, já é a segunda vez que isso me acontece. Por que eu estou errando? Onde eu estou errando? Isso é ser inteligente, é usar a fé inteligente. Ele fala assim, quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar-se com ele no caminho. Então, aqui é um conselho. Daí ele fala, para quê? Sempre o conselho tem um motivo. Faça tudo para se reconciliar com ele no caminho. Para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Ele diz que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Às vezes a pessoa está errando, é aquilo que eu estou falando. A pessoa está errando, a pessoa... Todos os erros, as escolhas que fazemos, nós colhemos os frutos daquilo. É o pagar aqui. Então, quando a gente às vezes tem que... Esse, quando ele fala assim, faça tudo para se reconciliar, você tem que se livrar do orgulho, da vaidade. Pede perdão, pede desculpas, reconcilia com você mesmo, talvez. Seja com a situação, mas não deixe isso chegar ao ponto de você estar numa prisão. Você tem que estar ali numa situação que, para você sair, vai ser mais difícil. É isso que isso está dizendo. Então, talvez você... Um exemplo que a gente pensa na hora e vem aqui, por exemplo, a pessoa que é carente, se relaciona, e ela escolhe as pessoas e não resolve essa questão, o que acontece? Às vezes, é amanhã essa mulher que é agredida, essa mulher que é vítima de violência, porque ela não se ama, então ela não se resolveu primeiro por dentro. Ela quis casar, porque todo mundo na casa dela casou e ela precisava disso. Isso é um exemplo. Mas a gente vê que as coisas são assim. Se a gente não avalia, a gente não tem percepção, a gente colhe o fruto disso. Então, que a gente venha usar essa fé inteligente que a Bíblia ensina. Amém? Deus abençoe.